Está chegando a grande vaquejada do Parque Três Marias, começa na quarta-feira e grandes vaqueiros já chegaram nessa grande festa, como um deles é o vaqueiro Celso Vitório, onde muita gente perguntou nos comentários, muita gente mesmo, porque o Celso Vitório não estava indo para as etapas, ele perdeu duas grandes etapas do portal vaquejada. Galera, vocês não tem noção, ele, o Celso Vitório, ficou na segunda colocação no Parque Aras Paraná, em Paramatama, Pernambuco. Se ele tivesse ido para a vaquejada do Parque União e a vaquejada do Parque Márcio Nogueira e tivesse se classificado, tirasse uma vaga, ele podia encostar mais entre os melhores e quem sabe ganhar e conquistar a vaga da munheca de ouro. Eu não sei o motivo que ele não foi, muita gente falando que ele foi prejudicado na vaquejada do Paraná, onde algumas pessoas estão falando isso, mas eu não sei dizer para vocês. Seu filho Celso Júnior também já está lá na vaquejada, onde provavelmente eu vi um vídeo do meu amigo, galera vão lá no canal dele, é Gil Vaquejada. É, vão lá, porque ele está postando vários vídeos e ele mora bem pertinho de lá da vaquejada, ele vai fazer a rodada baiana do Parque Três Maria e a Fazenda São Francisco e ele está postando tudo. Vão lá no canal dele, galera. E Celso Júnior já está lá, provavelmente vai correr na Ciroca Polo e Sanachou. Será que o Castor Patry vai estar lá, galera? Eu não sei dizer a vocês, mas é uma grande máquina. Volta Xavier já saiu da sua propriedade também, já está indo, não sei se já chegou, mas ele postou uma foto que já já está chegando lá com fé em Deus. Ele que está fazendo uma belíssima temporada no animal Aragão Apolo, onde sempre está tirando vaga, batendo senha e sempre disputando a categoria profissional. Fique ligado, galera, que está encerrando a vaquejada, a disputa profissional no Parque JS Rocha. E eu estou assistindo e vou acompanhar. Quando sair o campeão, eu trago para vocês. Então, galera, quarta-feira começa o show da etapa do campeonato Vai de Beto e Portal, no Parque Três Marias, em Cabaceiras do Paraguaçu. Então, já se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like, compartilhem e comentem. Então, vai ser um show de festa, com fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida. Fui, galera. Fiquem com Deus. Nós todos. Fiquem com Deus.